Fazenda Serrote Agudo Lembra dessa dessa música de Luiz Gonzaga? Na realidade é de Zé Marcolino interpretada por Luiz Gonzaga e também aqui em Sumé tem um intérprete dela o Zé Marco Paulino, também que interpreta essa linda canção a gente foi conhecer um pouquinho e saber um pouquinho do significado histórico dessa fazenda pra região do Cariri Só porque tem uma desde um menino por aí que a gente está falando tinha uma pedra comprida assim, bem comprida lá tinha uma santa em cima né? Aí tinha Serrote Agudo, pode ter sido nessa pedra que criou Serrote Agudo Aí o que eu conheci de Serrote Agudo era uma fazenda muito, muito grande né? Uma fazenda de só não era de escravo mas era de meieiro era de assim, de morador que eu trabalhava nela a gente trabalhou muito tempo também desde que eu vi novo trabalhando nessa terra aqui mesmo aí sempre, toda a vida foi Serrote Agudo nunca foi mudado, né? Aí quando foi agora que é em 2000 que ela foi que que ela foi para o INCO né? que passou diariamente mesmo pra gente foi em 2002 aí a gente tomou tomou conta aí lá pra cá e lá pra cá parece que foi uma coisa que deu certo para todos os agricultores os que começaram a ficar foram achando bom foram diminuindo o o sofrimento que era de morador de patrão desse povo toda e agora aqui Serrote Agudo pra o agricultor foi foi o marco que ficou em Serrote Agudo que não tinha essa não tinha essa cultura, né? E agora a gente tá aqui tá tendo a cultura com tanto também no tempo dos patrões que não tinha e agora cada um trabalha pra si tem suas culturas de fazer de trabalhar de da comunidade como é o que é que faz o que já vai fazer sendo mobilizada por muita entidade também que deu muito certo né? e quer dizer que graças a Deus até agora tem sido um marco bom pra gente pra os agricultores O Serrote Agudo hoje é composto em quatro agrovilas né? O assentamento pega 86 famílias e é dividido em quatro agrovilas duas agrovilas que é a agrovilha Lajinha e Macacos fica no município da Prata a agrovilha do Formigueiro fica no município de Sumé e a agrovilha do Cumaru fica no município de Amparo onde essas famílias se localizaram de acordo onde era mais perto as suas cidades quando foram assentadas pelo INCRA Já falava o poeta Luizinho Batista Falou o Serrote Agudo que só faltava um major hoje está faltando tudo e pode ficar pior o cachorro perdigueiro sem cavalo sem vaqueiro gado não existe mais e o sem terra assentado diferente do passado de um meio século atrás Serrote Agudo era uma fazenda produtiva também ela era toda a vida foi produtiva agora com meieiro com morador né que era muito de muita plantação agudão que tinha agave era era muitas muitas coisas tinha palma muita sempre só foi plantada assim agudão para o meieiro o patrão dava de meia para a pessoa trabalhar a metade era dele e a metade era do agricultor e era muita produção de gado tinha muita eles criavam muito gado aí depois já que foi do entendimento da gente aí um o dono que era de Serrote Agudo aí houve um desmanteio com ele aí ele foi obrigado a sair daqui do território aí a feira de Siqueira de São José do Egito aí foi quem comprou a fazenda com com gado com tudo com tudo fazendo lá um processo para ele ele ficou com a fazenda dentro de lá do final do Farfredo aí entrou mais uns três mais uns três patrão mais uns três comprador né da fazenda aí foi acabando aí isso aí foi afracando afracando aí chegou num ponto chegou num ponto que compraram a fazenda que ela comprou e ele passou muito tempo né e acho que não pagou o dinheiro da fazenda que ela dali presta né aí foi quando ela riu e o Inca por isso que o Inca comprou para assentar os pessoal mas todas as agrovilas são da fazenda Serrote Agudo a fazenda é uma fazenda muito grande onde abrange mais de dois mil hectares de terra e cada assentado hoje tem 19.8 de terra e tem área de reserva legal e as áreas coletivas dentro da fazenda é a sede ela ficou mais afastada das agrovilas antigamente a gente fazia reuniões lá na sede mas como ficava no meio o extremo todas as agrovilas tinham que andar para ir para a sede a gente decidiu agora fazer reuniões nas agrovilas mas a sede se encontra lá tem uma casa vizinha de um morador antigo que morava lá que já era morador da fazenda quando a gente foi assentado e ele toma conta de lá aí fica mais perto mas ela se encontra a sede é no centro da fazenda no meio da fazenda então o ditado que diz assim o tempo dá e o tempo toma já dizia os mais antigos realmente a estrutura que era símbolo de riqueza da época dos antigos da época hoje se encontra dessa maneira então esse dito é mais que verdadeiro 9972-3660 quer mais peso na sua construção procure a Langex